Bem, hoje nós vamos continuar a sequência 25 do livro EMAI, atividade 25.2, exercício A. Mas antes da gente começar, clica aqui embaixo no botãozinho do gostei, inscreva-se no canal do botãozinho vermelho, ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações, que assim vocês vão ajudar bastante o canal a crescer, a chegar aos vídeos para os coleguinhas. Então não se esqueçam de fazer isso, curte, comenta, inscreve e ativa o sininho, tá bom? Vamos começar. As brincadeiras na gincana não param um só segundo. Letrinha A. Silvia continuou jogando na segunda rodada. Ela conseguiu 54 bolas no total, que foram distribuídas igualmente em 6 caixas. Quantas bolas foram colocadas em cada caixa? Então vamos ver? Então, crianças, antes de mais nada, se vocês querem saber como fazer essa continha com a forma da divisão, clica aqui em cima no card que está aparecendo para vocês, que vocês vão ver uma outra forma de resolver esse exercício. Aqui nessa aula de hoje eu vou mostrar na forma ilustrada, mas se você quiser fazer na continha de divisão, que vai ser uma forma mais rápida de você chegar no resultado, você clica aqui e assiste o outro vídeo, tá bom? Vamos lá. Então, sabemos que tem 54 bolas no total. Então temos ali, 54. E quantas caixas? São 6. Então, temos 6 caixas. Aí o exercício está falando assim, que tem que distribuir igualmente. O que significa isso? Significa que tem que ter um número igual de bolinhas dessa caixa, tem que ser igual dessa, com essa, com essa. Todas têm que ser iguais. Então, como que a gente faz? Aqui, quantas bolas foram colocadas em cada caixa? Vamos começar a distribuir igualmente? Então, vamos começar colocando de 3 em 3. Então, 3 mais 3 mais 3, deu um total de 18. Somando 3 bolinhas de cada caixa, deu 18. 18 ainda não é, e nem está perto de 54, que é o total. Então, vamos continuar distribuindo de 3 em 3? Então, agora vamos colocar mais 3 em cada uma. Muito bem. Ficamos com 6 bolinhas em cada caixa. E agora a gente ficou com um total de 36 bolinhas, que ainda também não é o 54, que é o total que está mostrando aqui para nós. Agora, vamos adicionar mais 3 para ver? Então, vamos distribuir mais 3 bolinhas em cada caixa para ver quanto que vai dar o nosso cálculo. Muito bem. Agora, cada caixa ficou com 9 bolinhas, certo? Então, cada caixa ficou com 9 bolinhas. Igualmente distribuídas, e deu um total de 54. Muito bem. Agora, chegamos no nosso resultado. Então, sabemos que cada caixa ficou com 9 bolinhas, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui ao lado, estou deixando a atividade anterior e a próxima atividade. clica no botãozinho do inscrever-se, ativa o sininho, clica no gostei para receber sempre as notificações das novas aulas. Vejo vocês na próxima aula. E aí E aí E aí